Oi, tudo tranquilo? A gente tá chegando no finalzinho do nosso módulo e nessa última aula a gente vai falar sobre funil. A gente tem visto alguns tópicos, né? A gente viu persona, solução, transformação, dores, objeções e agora a gente vai olhar pro todo. A gente vai ter uma visão macro de todas as informações que estamos visto até aqui. Pra falar sobre isso com você, eu trouxe um funil básico. O funil pode ter outras páginas, outras arrumações aí, mas pra gente começar a falar sobre ele, a gente vai ver um funil que tem anúncio, uma página de pre-sell, você entende aqui por advertorial ou até mesmo por um vídeo ou por um quiz, que leve pra uma página de vendas, pra uma página de checkout, com páginas depois de boleto e cartão, depois já da venda pronta e executada. Só que o funil, pro cliente, ele acaba aqui, termina aqui, ele ainda recebe o e-mail e tudo mais. Mas pra gente, ele ainda entra em algumas outras etapas, como por exemplo, os funils de automação, que a gente tem prontos, também na nossa lista do saque do pessoal do atendimento ao cliente e pro pessoal da venda, aqui no caso do boleto, que vai converter essa venda de boleto ou vai converter a venda que era em boleto pra uma venda de cartão. E aqui ainda, na parte do checkout, a gente também tem toda uma comunicação, toda uma estrutura de automação pra recuperação desse cliente, desse lead. Pra tornar, pra fazer com que ele volte ao checkout e realiza a venda, ou por boleto ou por cartão. Então, nessa configuração de funil mais básica, a gente tem toda a estrutura AIDA que você já viu, de atenção, interesse, desejo e ação. Essa estrutura a gente vai comunicar pra você na melhor forma de fazer a promoção da sua oferta, do seu produto. Mas o que a gente precisa ter aqui em mente é a questão da congruência. A gente viu algumas palavras de ordem aí, não foi? A gente viu intenção, a gente viu hierarquia, e agora a congruência é uma palavra que precisa estar na nossa cabeça nessa última aula do nosso módulo. Por quê? Você ouviu falar também de conexão, não foi? A conexão, ela é fundamental na venda. A conexão, ela une os pontos de ação, une os pontos de conversão, de micro-conversão, até a macro-conversão que é a venda em si. A conexão, ela não deixa muita brecha pra razão entrar na emoção e atrapalhar a venda. Com a conexão, você não tem um susto inicial. É por isso que a congruência precisa estar dentro do funil o tempo inteiro. A congruência, ela vai tornar essa conexão possível, vai fazer com que a pessoa passe de etapa por etapa, de uma forma mais fluida, de uma forma melhor, mais fácil. Porque imagina comigo, você está na frente da sua casa, certo? Você está com a chave na mão, vai colocar a chave na porta, girar a chave e entrar em casa. Se você entra em casa e nesse momento está tudo diferente da forma que você deixou antes, o seu cérebro ali imediatamente começa a pensar, o que aconteceu? O que foi que eu perdi pra minha casa estar completamente diferente? E aí que vem aquele susto, aquele raciocínio, aquele pensamento de como isso foi acontecer. E qual o perigo que pode oferecer pra mim essa situação? Agora, se você está na frente de casa, coloca a chave na porta, gira a chave e sua casa está exatamente do jeito que você deixou, a sua mente não tem brecha pra poder pensar, você vai seguir a sua vida normalmente. É esse seguir a vida normalmente, essa facilidade que a gente quer oferecer pro prospect na hora da compra. Se o anúncio está casando com a página de pre-sale ou com a página de vendas, independente de qual ele for mandar, se o anúncio está casando com a página seguinte do funil, está tudo ótimo. O prospect ou o lead, ele vai seguir e aí alguns ruídos, essas paradas que podem acontecer na venda, são questões da página, questões de cópia ou o que for ali, mas não questões de congruência. O maior erro que cometem geralmente nos funils, no marketing digital, é essa falta de congruência. Porque aí a pessoa, ela entra em um anúncio falando de rosas vermelhas e quando ela vê a página seguinte fala sobre vasos de planta. Não era exatamente vasos de planta que ela estava procurando e o anúncio lá falava sobre rosas vermelhas. Ela achou que esse anúncio era pra ela, mas quando chegou, estava tudo diferente. A página não era nada daquilo que prometia dizer. E aí o cérebro começa a pensar o que aconteceu, o que está acontecendo e qual é o perigo que isso pode oferecer pra mim, essa situação toda. Então, entendendo aqui toda a estrutura do funil, como a gente precisa ter essa questão da congruência e como todas essas informações que a gente viu até então se reúnem pro cliente, eu vou deixar com você o fechamento da nossa venda. Lembra aquele fone que a gente viu lá na primeira aula sendo vendido? Então, ficou um pouquinho chata a situação, não foi? Mas eu te falei que a gente precisava reunir todo o conhecimento desse módulo e vender finalmente aquele fone. Então acompanha comigo aqui, eu vou assistir junto com você a venda. Oi, Arícia, tudo bem? Oi, tudo bem? Arícia, você estuda, né? Sim, estudo. Você faz faculdade? Sim. Você trabalha também? Sim. Você não deve então ter muito tempo pra estudar, né? É, eu fico ali no metrô tentando dar uma lida na matéria, porque senão, né? Entendi. Você já pensou em ouvir os conteúdos ao invés de ler? É, eu nunca pensei nisso. É, você pode ler os livros da faculdade, você pode ler outros conteúdos que te acrescentem na faculdade, e é uma forma de você ganhar tempo, né? Porque, pensa, ficar andando, lendo no meio da rua é meio complicado, a gente esbarra em alguém, né? Pode cair, se acidentar. Ouvir é uma ótima forma pra você otimizar o seu tempo. Já pensou nisso? É, nunca tinha parado pra pensar. É, eu faço isso no meu dia a dia. E pra fazer isso, eu utilizo esse fone aqui. Ele é ótimo. Ele é colchoado, tá vendo? Então não machuca o ouvido, ele não fica lá dentro. Não dá dor de cabeça, sabe? É super confortável. Ai, mas você não tem um menorzinho não? Você é muito grande. É, menor não tem, mas ele é regulável, tá vendo? Você pode aumentar, diminuir, vai se adequar direitinho à sua cabeça, se você quiser emprestar pra alguém também não tem problema, porque vai regular, entendeu? Ah, entendi. Vou fazer um teste aqui, tá? Tá bom, pode. Ele realmente é bem confortável. É, ele é ótimo. E é bom que assim, a cor, né? Pretinho básico, vai com tudo, combina com tudo, não tem problema. O fone, o fio é bem grande, então você pode colocar o celular ou o seu aparelho dentro da bolsa e sair com ele no meio da rua, assim, chamar muita atenção. Ai, que legal, mas tá saindo a quanto ele? Ele tá R$69,90, é uma marca boa, não é aquele fone de camelô, né? Ai, meu Deus. Eu te dou uma garantia também. De quanto? Eu te garanto que ele funciona. Você tem três meses comigo. Três meses. Vou te dar 15 dias pra você testar, se você não gostar, você pode me devolver. Ah, é? Tem certeza? Tem certeza. Como que, mas tem certeza? Como que eu vou saber? Porque eu uso, eu sei que ele é bom e eu sei que você vai gostar. Ai, meu Deus. Céu. Você parcela? Pra você eu posso parcelar. É. Mas se você quiser, à vista eu posso te dar um desconto também. Ai, entendi. Quanto que vai ficar, mais ou menos? À vista eu posso te dar 10%. 10%. 10%. Não faço isso pra ninguém. Ó. Então. O que que você acha? Não, é? Por esse preço, né? Eu não compro. Não encontro em lugar nenhum. Acho que eu vou comprar esse. Então tá bom, Arícia. Muito obrigada. Você vai adorar, tá? Ah, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa leitura. Tá, obrigada. E aí? O resultado foi muito melhor, não foi? Finalmente esse fone foi vendido. E com toda a ajuda dos conhecimentos aqui desse módulo. Essa venda só foi possível porque a Dai conhecia muito bem o produto. Pesquisou sobre ele e teve base pra argumentar com a Arícia que queria comprar esse fone. Ela teve possibilidade até de usar as características do produto como diferencial dele. Por exemplo, o acolchoamento do fone. Todas essas etapas, todos esses conhecimentos, essas informações foram úteis na hora da venda. E é isso que a gente deseja pra você também. Todo o nosso processo de criação, todo o produto, ele é super estruturado pra que você tenha base pra argumentar e usar da melhor forma a sua estrutura. As suas cópias, os seus criativos, tudo o que você precisa, a gente procura sempre oferecer. Por isso, até, eu vou deixar algumas dicas com você. Eu vou deixar de presente cinco dicas finais pra que você use da melhor forma os seus conhecimentos sobre o produto na hora de montar a sua estrutura e de promover a oferta. A primeira dica é, fique perto da persona. Eu disse pra você que ia te falar a melhor forma de buscar esses conhecimentos, porque só a persona pode te dizer as dores e as transformações dela. E a melhor forma de se saber sobre isso, de ter um conhecimento constante sobre a persona, é justamente se manter perto dela. Por exemplo, se a persona é mãe, procura ir a eventos que mães estão e conversar com essas mães. Se a persona tem medo de falar em público, procura ir a um grupo de pessoas que querem falar em público. Sim, é verdade, você pode procurar se manter perto de pessoas que falem e que vivam de acordo com a persona. Você tem milhares de personas perto de você, eu aposto. A segunda dica é, estude cada característica do produto. Por que não ter um documento seu com todas as especificações do produto? Conhecer o produto é, às vezes, até mais importante do que a técnica em si. Porque é um trabalho constante e fundamental pra sua venda. Terceiro, antecipe as objeções. Você vai estudar e conhecer todas as objeções do produto. E na hora de fechar uma cópia, de fechar a estrutura mesmo em si, esteja atento se as objeções estão sendo atendidas. Seja expostas pra aquelas perguntas que surgem quando o prospect ou o lead entra na sua estrutura, no seu funil, estão lá, estão sendo atendidas. Estão correspondendo às objeções que podem surgir. Quarto, leia o FAQ. O FAQ é a sua mina de ouro. Você pode recorrer a ele sempre que você quiser estudar sobre o produto mesmo, ou que você tiver uma dúvida rápida, sabe? Tá ali falando com o cliente, não sabe muito bem como agir, tá nervoso com a objeção que pode surgir, vai pro FAQ, corre pro FAQ, tá disponível pra você. Quinta dica, deixe uma caixa mental com as informações, mas nunca tranque essa caixa. O produto pode surpreender você. E sempre que você achar que já sabe tudo sobre ele, pode surgir alguma coisa nova, alguma característica nova. Então guarde as informações desse produto em uma caixa mental. E deixe lá todas essas informações, mas não tranque a caixa. Você pode precisar abrir e guardar mais informações, ou reciclar, atualizar, enfim, dependendo do momento do produto. Sexta dica, mantenha sempre o contato com a gente. Essa é bônus, hein? É sério. Mantenha sempre o contato com toda a equipe da 7Play. Você tem o seu gerente de afiliado pra cuidar de você. Mas todo o nosso time, toda a nossa equipe, é 100% pronto pra te atender. Nossa preocupação é com o seu sucesso e com os seus resultados. Então aproveita cada módulo desse curso, aproveita cada contato com a gente. E sempre se mantenha atualizado, motivado, porque o seu sucesso nos move. Muito obrigada e até a próxima.